O microempreendedor individual tem que se enquadrar dentro dos requisitos de ter uma atividade econômica que foi qualificada, está dentro ou enquadrada como MEI, ter um faturamento de até 81 mil por ano e ele precisa buscar uma das unidades do SEBRAE que o processo de formalização é simplificado, onde ele vai precisar levar os documentos pessoais, é importante levar o título de eleitor e o RG, e esse processo é totalmente online e simplificado. Hoje as vantagens para o MEI se formalizar está basicamente no INSS, que é uma contribuição que ele faz. Hoje o que ele paga de DAS tem duas contribuições, uma para o INSS e outra que é o imposto. Hoje ele paga R$ 1,00 de ICMS e R$ 5,00 de ISSQN, que esses valores são encaminhados para as secretarias de Estado e do município pela própria Receita Federal. Nós temos uma carteira de solução, além da formalização nós temos uma orientação para o processo gerencial, a organização do negócio. Então se ele precisa de uma gestão financeira nós podemos dar o suporte, o apoio. Se ele pensa em crescer, expandir o negócio, nós temos plano de negócio e nós temos também várias outras áreas de conhecimento, como mercado, marketing, onde ele pode ter acesso às informações para continuar no mercado e continuar crescendo. Obrigado.